E aí galera, beleza? Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu faço pra usar a configuração dos soros, tá bom? Aqui então vamos lá, o valor de entrada eu coloquei R$50, beleza? O stop win e stop loss eu coloquei em R$500 pra ter uma margem O payout eu selecionei aqui R$75,00, sem notícia e sem tendência pra entrar em todas Como eu vou usar o M5, como eu usei na verdade, eu usei 2 martingueiros E o fator de multiplicador eu sempre uso 2 Aí aqui, quantos soros eu quero? Eu quis 2 soros e ele usa porcentagem de 50 Ou seja, como que ele faz a análise? Eu ganhei, vou mostrar aqui pra vocês, eu vou voltar Então vamos lá, ele entrou com R$50,00 e ganhou a primeira, beleza? Então ele me deu um lucro de R$41,00 Na segunda entrada, ele não entra com R$50,00 Ele pega R$50,00 e parte do meu lucro anterior e faz uma entrada Então ele fez uma entrada aqui aproximadamente de R$70,00 Aí sobrou R$58,00 Na terceira entrada, que seria o nível 2 do meu soro Ele pegou a minha entrada de R$50,00 e mais parte do meu lucro E fez uma entrada de R$100,00 e poucos reais E me sobrou R$91,00 Com isso, em 3 trades, ao invés de eu ganhar 3 trades de R$41,00 Eu acabei fazendo R$190,00, certo? E não apenas R$120,00 Isso que é o soros Conseguiram entender? Se tiver dúvida, aí vocês falam no grupo do Telegram Que eu explico melhor Valeu, obrigado